Gabob provando ovos Galera, viemos aqui no shopping comprar um ovo de Páscoa Que tá meio no hypezinho, eu vejo a galera provando por aí A gente deu vontade de provar Que é o ovinho da WeCoffee, né? Eles têm mais de quatro versões, irmão? Não, a gente só encontrou quatro pra comprar É, a gente encontrou quatro versões desse ovo Cada um custa R$21, tá? Então a gente gastou R$72 R$72 aqui Cada ovo unitário é R$21 Mas se você comprar os quatro, sai desconto Porque 20 vezes quatro não é 70 Verdade Ah, então a gente teve desconto Você comprando o combo dos quatro ovos, sai por R$72 Agora se você quiser comprar um só, é R$21 cada E a gente foi lá, fez a compra pelo Totem, bonitinho Adicionou os quatro Recebemos aqui a nossa sacolinha Inclusive essa WeCoffee que a gente veio É do Eldorado, é nova, né? É no shopping Eldorado novinha Parece assim, uma cozinha assim É um pouquinho mais aconchegante que uma cozinha Eu até achei legal, sabe? De fora eu achava meio, nossa, que lugar horrendo Não, de fora a gente até julgou Falou, nossa, parece um hospital Tudo branco Sim, credo Mas por dentro é gostoso É uma coisa meio moderna, né? Sim, até tem um arzinho legal, sabia? Eu gostei Eu acho que a gente tem que ir na WeCoffee Pra provar mais coisas Aham, inclusive, galera WeCoffee é um lugar meio famosinho assim, tá ligado? Meio? É bem famoso Tipo... Mas será que é super valorizado? Porque eu vejo a galera comprando os donuts, né? Tem algumas tranqueiras lá Eu acho que a gente pode tirar a prova, né? Pra saber se é super valorizado Mas deixa eu só mostrar aqui antes da gente provar Como que os ovinhos vêm, ó Eles vêm todos nessa caixinha aqui unitária Ó, uma caixinha branca bonitinha Sabe uma ideia que eu tive agora pra gente fazer? Vamos fazer um vídeo experimentando todos os cafés do shopping? A gente vai sair trincado, né? Não, uma parada cardíaca leve Não, mas sem zoeira A gente pede um cafezinho de cada lugar Pra ver qual é o melhor café que tem, tá ligado? Nós que somos especialistas em café Agora, a gente é especialista em café Né? Acho que vai ser legal Vocês querem, galera? Comenta aí Se vocês comentarem, a gente faz Beleza, vamos provar os ovos Bora começar Vamos abrir já Primeiro, eu quero falar que essa sacola é muito bonita Eu vou guardar Sim O WeCoffee lá do El Dourado é branco, dourado e azul, eu acho, né? Então vamos lá, amorzinha Ó, as caixinhas A gente pegou uns guardanatinho também, né? Pra gente iria comer no carro A gente pegou um negócio lá que tava em cima da mesa deles É talher Ah, talher Os caras tem bolo lá? Tem alguma coisa? Enfim, não vamos usar isso aqui, né? Vamos lá Não tá nem escrito na embalagem qual que é Eu vou abrir esse primeiro aqui Sim, vou deixar eles separados aqui Nossa Veio meio tacadinho assim Olha, é um mini É micro, galera É micrinho Deixa eu ver Esse de pistache, amor Pistache, né? Deixa eu pegar os sabores aqui pra Vê exatamente qual que é Mini ovo pistache Ele tem casquinha de chocolate branco Ganache de pistache Recheio de pistache Pedacinhos de pistache Muito fofo Eles colam com o próprio chocolate desse negocinho Sim A WeCoffee, ela é super caprichosinha, né? Sim Toda gourmet Olha, que legal, cara Vamos ficar só olhando Vamos cheirar? Eu não senti cheiro Você sentiu? Senti um pouco Pistachinho, ó É Bem chique, galera R$21, tá? Mas comprando os quatro Você tem um desconto, né? Sim A gente pagou no total R$74, se eu não me engano R$72, né? Então vamos comer Antes de comer eu vou tirar meu alinhador Que eu tô com a sua smile Gente, intimidade, tá? Calma aí A pessoa já tá pró aqui, ó Depois eu vou passar uma aguinha E tentar bonitinho Até eu salivei, viu? Vocês nem tinham percebido, né? Não, eu tenho que falar Que a sua smile esse mês Esse mês de março é o mês do consumidor Essa é a condição mais surreal Que eles já fizeram de todos os tempos Sim, inclusive, galera Pra quem não conhece, galera A sua smile é a maior marca de alinhador invisível nacional Sim Então se você tem algum problema de dente torto Não gosta do seu sorriso Por qualquer motivo A sua smile resolve o seu problema De forma a mais discreta possível Que é com alinhador invisível 100% invisível 100% invisível Tanto que vocês nem viram aqui, né, gente? Eu tô fazendo meu tratamento Que vai durar só cinco meses Cinco meses e meio É muito rápido Pra corrigir meu corredor bucal Aumentar o sorriso E assim, essa é a praticidade Você tira pra comer Pra escovar Pra fazer tudo que você quiser Você pode tirar E depois botar de novo E ter bebê Exatamente E pra quem tem interesse Não, realmente Eu tenho algum problema no sorriso Dente torto, sei lá o quê É a condição que a sua smile tá dando agora Por causa da semana do consumidor É isso? Mês do consumidor Mês do consumidor É tipo, é maluquice Mil reais off, gente Mil reais off Sim Pra você fechar o seu plano com a sua smile Mas é só nesse mês de março Porque é o mês do consumidor É hora de você aproveitar, então Vantagem da sua smile, galera Você pode fazer uma avaliação online Sim Então, tipo, o dentista da sua smile Já vai avaliar seu dente Ver o seu caso O que vai precisar fazer Uma pré-valiação Eles têm mais de mil localizações pelo Brasil Então você vai achar com certeza Alguma perto de você Sim Certo? E dá pra fazer o clareamento Junto com o alinhamento Olha só Exatamente Você pode fazer o clareamento Na mesma plaquinha Aí termina o tratamento Com o dente alinhado e branquinho Sim E também é muito mais rápido Que os aparelhos tradicionais, né Tanto que o meu tratamento Vai durar só cinco meses Eu vou deixar aqui pra vocês O primeiro link na descrição Você faz a sua pré-avaliação online E lembrando que a sua smile Também tem o melhor custo-benefício Do mercado Você pode pesquisar em outros lugares A sua smile vai ser a melhor Sim, galera E aproveita essa condição de mil reais off Você que já tava pensando Em arrumar o seu dente Por algum motivo Esse mês é o mês Sim Bom, vamos começar então Com o de pistache O Bob falou Que esse daqui Foi o único que sobreviveu inteiro Eu não pude olhar as outras caixas Eu já olhei as caixinhas lá E tá tudo Tá muito calor hoje Tá tudo cagado Começa você, vai Dá uma bela mordida aqui Galera, a primeira coisa que eu observo Ovo de cor bege Então Do que será, hein Não sei Cagou na boca As pessoas estão esperando por esse momento Eita Mas é só recheio Calma Boa em fala Tem algo, hein Muito bom Nossa Nossa É uma mousse, cara Galera É uma mousse muito mole Tem até pistache aqui dentro Tá vendo? Tem? Aqui, você disse? É Nossa, galera Só que assim Esse recheio é muito molenga Esse recheio que eu queria nos outros ovos de pistache Sim Mas sabe o que é doido? Eu achei que ia ser uma explosão de doce Ele é super Você vai comer inteiro? Ele é super equilibrado Meu Deus Nossa, isso é bom, hein Mas filha, você não vai aguardar isso aí não A gente vai terminar de comer Vamos comer todos? Quatro ovos? Você vai aguentar? Não, pode comer Não, vou guardar isso pra você Que você gostou pra caramba Nossa, eu vou dar nota tipo Ó, galera Vem um recheiozinho de pistache Que ela falou aqui Esse sim é mais grossinho, tá? Tipo, em cima é tipo Uma mousse muito cremosa Assim, muito molinha E isso aqui é tipo Uma pasta, sabe? Como chama? Casquinha de chocolate Ganache de pistache É isso Essa é a ganache, amor Fica tentando explicar a coisa Eu não sei o que é ganache, cara Ganache é um misturado de chocolate Ganache de pistache Recheio e pedacinhos Perfeito Olha, galera R$21,00 vale? Vale Vale a pena É muito gostoso É, eu acho que vale Se você vai no shopping Vai até o negócio É uma experiência diferente É Eu acho que nada que a gente provou Até hoje no canal de Páscoa Nada é gostoso Parece com isso E realmente dá pra ver Que tem realmente pistache Tem pra caramba Os cara não tem dó aqui De gastar, tá ligado? Sim Então valeu a pena, eu acho Tipo Acho que vale R$21,00 E eu tô curiosa pra saber Não, muito bem equilibrado Deixa eu guardar bonitinho Isso aqui, peraí Isso não vai estragar Guardar bonitinho Olha a situação do negócio Olha isso aqui, gente Quem aguenta esse gato aqui, ó Enquanto a gente grava Preguiça Vai lá O próximo é de morango Pega aí enquanto eu vou lendo pra galera O que que tem Esse de morango é o mini ovo morango cream Casquinha de chocolate branco Geléia de morango Creme de morango E morango fresco Ô, mami Ela até lumei os beijinhos Que isso, mami Você não pode Vai lá então, amor Morde você primeiro esse Morango é minha praia Nossa Tô surpresa Mostra pra galera por dentro A geleia Ó Galera Essa geleia aqui É muito gostosa É uma geleia Parece que foi feito Por uma idosa Tá ligado? O que você quer dizer com isso? Não sei Que é muito boa, né? É É uma pessoa sábia Ela viveu Ela viveu Viveu a vida Nesse sentido que eu quero dizer, entendeu? Ó Morde agora Ela deve fazer isso o dia inteiro, tá ligado? Muito bom Caramba Nossa Delícia Esse eu vou comer inteiro Isso aqui não vai durar, mano Hum Essa geleia me surpreendeu Gente, eu juro Eu super pensava assim Que a WeCoffee era super estimada A galera deu fama pra um lugar Que não faz sentido Tudo isso um julgamento sem provar, tá? Que era tudo muito doce Porque eu já vi na real Alguns TikToks falando e tal Que era super estimado Mas gente, eu tô surpresa Esse é o tipo de doce Perfeito Que vai agradar quem não gosta de muito doce E quem é uma formiga Igualmente Essa geleia que a senhora fez De verdade Ela é muito fruta Tá ligado? Muito Não tem gosto de açúcar Não tem E é leve Ela some na boca Como é possível? Cara, uma geleia é cocumeria Cocumeria? Numa torrada Tá ligado? Mas eu gostei Da sua descrição Uma geleia é feita por uma idosa Humidosa doceira Eu tenho a minha avó paterna E ela realmente Ela cozinha muito bem Por experiência A experiência ela diz Tipo assim Nem todo idoso é sábio, né? A gente já pode cortar essa falácia aí, né? Porque a gente viu um monte de idoso aí fazendo uma barbaridade, né? Sim Mas, realmente, quando você tem experiência na cozinha É isso que eu tô falando É aquela experiência na cozinha Pra criar uma coisa muito perfeita, sabe? Então a pessoa que tem experiência pra fazer, tipo, o ponto certo Claramente não foi uma senhora que fez Deve ter sido o Jonathan Da WeCoffee, tá ligado? É uma receita pronta Ai, não Na real, eles compraram na lojinha ali da frente É um sacão de geleia Sim Mas, enfim, galera É diferenciado Eu acho que vale a pena Os 21 reais Pela experiência, sabe? Sim Mas, assim, é pra uma pessoa só, tá? A gente tá comprando pra dois aqui Mas eu mataria esses quatro ovinhos aí Mole, tá ligado? Sério? Você é guloso demais Eu vou já abrir o próximo Top Mete aí, bronca Que esse próximo é puro chocolate Esse daqui, gente É o ovo caramelo crisp Casquinha de chocolate Ganache de chocolate Caramelo salgado E pérolas crisp Aham, dá um zoomzinho pra galera ver de perto Ó, galera Então, ele é todo cheio de bolinhas E todo de chocolate preto, né? Provavelmente deve ter alguma coisa Crisp, caramelo salgado E ganache de chocolate A experiência, com certeza, de comer na loja, né? Que é feito pra isso Inclusive, eles falam lá É feito pra você comer na hora Porque é feito na hora Sim A gente trouxe pra casa e tá muito calor Então, por isso Mas até que sobreviveu, falei Sim, não, sobreviveu de boa Ah, tá, lembrei uma coisa que eu ia falar Geralmente, galera Essas bolinhas assim São vagabundas, tá? Geralmente quando é pronta Mas essa eu imagino que seja boa Agora eu tô com uma expectativa alta Tô chocada Olha esse chocolate Eu acho que isso aqui é melhor que qualquer ovo Que a gente já provou nos últimos tempos Gente, não é tão doce Caramba, esse é bom, hein, galera Putz Eu comeria inteiro Com pipoca É muito gostoso Pelo tanto que é gostoso Deve ter 8 mil calorias Essa parada Porque é impossível fazer algo tão bom Seja leve Galera, olha o recheio dentro Tipo, não tem como explicar Porque não dá pra ver muito Mas tem um caramelo Muito líquido Assim, bem levinho É, ele tá escorrendo aqui do outro lado Sim, ela tá escorrendo na minha mão aqui, ó E tem tipo uma mousse muito Mano, parece uma Ai, uma mousse, né? Uma mousse, uma mousse, né? Eu sei que mousse é no feminino Mas eu acho muito estranho falar Uma mousse Cara, sem zoeira É uma mousse Muito gostosa, tá ligado? Tipo assim, parece chocolate belga É belga? Não, chocolate Mas eu acho que é meio amargo É sacanagem Meio amargo, isso aí Por isso que ele não é tão doce Cara, é muito bom Será que agora, a partir de agora A gente vai, em vez de bater de lá Deixa eu pegar um desse Eu acho que sim Pô, só vai ter na Páscoa Só Mas a gente pode ir lá no E-Coffee E experimentar mais coisas Esse tem várias coisas A gente vai Vamos fazer um vloginho lá E experimentar mais coisas Galera, vale a pena também esse aqui Muito gostoso E a gente deixou o melhor por último Sim, esse aqui a expectativa tá alta Por isso que eu deixei por último Foi sem querer, na verdade, Bofá Não, não, eu deixei Gente, esse é o mini ovo frambuí De franui Primeiro que a gente nunca provou franui Que foi Sim, aquele sorvetinho, né Franui, vamos lá Casquinha de chocolate Recheio de framboesa Nutella E framboesa fresca Com casquinha de chocolate Chocolate branco Franui Ó, galera Quando a marca escreve Nutella É porque é Nutella mesmo Porque quando não é Nutella A galera coloca creme de avelã É Então é Nutella mesmo, tá ligado? Sim Franui é o que? É aquele negócio do sorvete mesmo? De framboesa, é Não, mas é franui é um doce, né? É o doce Tipo chocolate com framboesa dentro Isso, aham Então é de franui, assim, ó Parece tipo um demagorgon Sabe? Um negócio de estrangeiros Vai, morde tu primeiro Eu tô bem, bem expectativa pra isso O que é framboesa? É aquela Aquelas mini bolinhas, né? Porque não parece, né? Framboesa É porque ela tá meio amassada aí dentro Como é? Hum, ó Hum, nossa Chega a dói aqui, ó Bom pra caramba, cara Olha Tô impactada Não, parabéns aí pro design de produto aí Quem inventou essa receita Porque é um equilíbrio muito perfeito, cara Apesar de ter muita Nutella Parece que equilibra Será que é o azedinho da framboesa, tá ligado? É o azedinho da geleia Ó, galera Tipo, não dá pra ver muito bem Tipo, é uma meleca Pra você comer na hora lá É uma geleia, amor Gente, eu tô muito impactada É muito gostoso Tem o doce da Nutella Do chocolate E o azedo da framboesa E a textura de tudo É muito boa É leve Não é aquela coisa bostinha, sabe? De má qualidade É elite Não, com certeza não é Muitas vezes a gente pode pegar algum doce Mano, vem muito recheio Nutella É o caramba Mas é sem equilíbrio nenhum É É enjoativo Uhum O chocolate é uma porcaria Esse aqui é todo de qualidade, cara Tanto que o bichinho nem dura Na mão Você não consegue morder sem destruir ele É, ele é todo Maciez Maciez Meleca que tem, tá ligado? Não, não quero Esse é o último pedacinho Não quero, não quero Não quero porque eu já meti muito doce Gente, eu tô impactada Se você quiser e tá pensando em provar um doce da We Coffee Nesses de Páscoa Vai sem medo Agora, vamos classificar aqui Qual que você gostou mais? Eu acho que o franui, ele tem um elemento surpresa Que é o azedo da framboesa Eu colocaria ele em primeiro lugar Ele é o equilíbrio perfeito É, eu colocaria ele em primeiro lugar Em segundo lugar, eu colocaria o crisp de chocolate Eu colocaria o de pistache Hum, bom também É que eu gosto bastante de chocolate É, e terceiro de morango E pro último, pra mim, o de chocolate É, eu colocaria o de pistache E chocolate é chocolate, entendeu? É que ele é muito bom, cara É Ele pra mim é a perfeição, tá ligado? Então você ficar com o de pistache, eu fico com ele Os últimos que sobraram Você comeu todo o resto, né? Tô cagado de fome E lembra de usar esse cupom aqui, ó Pra você ganhar a condição de mil reais off na Soul Smile E o primeiro link da descrição pra você fazer uma pré-avaliação Sem sair de casa Aproveita que é só esse mês Nota mil WeCoff Chama nós aí pra fazer vídeos Que a gente vai com o maior prazer Porque eu tô impactada Nossa, é que eu vi bom, hein, mano? E é isso, gente A gente se vê no próximo vídeo Um beijo e tchau! E aí